Salve rapaziadinha do YouTube, tamo vindo aqui pra mais uma Gameplay, beleza? Atualmente 12 barra 3, né? Ok Espero que cês escutam a Gameplayzinha agora contra a Fiora, véi Ah não, domingo tem o Enem, cara Ah, véi, é verdade, né? Cara, meu Deus do céu, véi, sai daí, véi Caralho, que loucura, véi Cara, o que esse maluco tá atrás de mim não tá escrito no papel, rapaziada Tiro pra todo lado Voltou, voou Voltou Caralho, safado Cara, que loucura Toma, piranha Caralho, pareceu um gemidão agora, né, véi My bad, véi Tá ligado Só o gemidão do Chigão, né, véi Meu Deus, acabou o LOL, véi Meu Deus, perdi a catapó, véi Manda salve, salve o ZDF, tudo bem, meu lindo? Vai dormir, cheguei de Nego, tudo bem, meu lindo? Ele tá no SCTC, meu lindo Depois eu arrumo o link do Disque, tá bom? Quando eu acabo a partida, eu dou o charge da Twitch certinho, tá bom, rapaziada? Mas fora isso, só quando eu for na base, aí dá pra dar uma lida rápida Salve, ZDF, tudo bem, cara? Vai dormir, sigo, seu merda Que isso, Diego? Que isso, cara? Cara Um beijo, Diego Tudo bem, cara? Só um tirão de 38, irmão Qual que é o nome dessa arma que o GPU usa, rapaziada? Cara, essa música do jogo é muito brabo, tipo Tirei várias pessoas na depressão Mas não consigo dar um só riso Tipo Cara, é genial Mano, tipo assim Ele não fala sorriso, galera Ele fala um só riso Ou seja Nem um riso só, entendeu? Nem um esboço de um riso Um só Sabe? Nossa, velho Vai tomar na cor, cara Ó, reparem A Fiora quis lá tentar cobrar o ratão Olha como ela ficou atrás, cara Cara, era por ter baitado Velho, eu fui burro, tá ligado? Ah, nem fenda aí não, cara Caralho, que loucura, velho O rapazadinho, que tá aí no streamcraft Não esquece, não esquece de De seguir aí, tá bom? E aí, galera Bem-vindo ao vivo, ok? É vivo, Fox Tirei duro, mano Mas Diga-me em T7, ok? É que a plataforma, rapaz, é porque não sabe Tem maior audiência gringa, né? Então sempre tá entrando um gringo aí ou outro, né? Quero que eles se sintam em casa Bem-vindo, pessoal Esqueci de deixar o like Não precisa deixar o like, não Só se inscrever Só seguir no canal Garrucha? Ahn Caralho, mano Que loucura, velho Vocês viram que eu protegi a marca? Se ele não quebrar todas as marcas Mete up toda a minha Então, isso aí você faz Você escolhe uma marca pra proteger Protege algo de um jeito que ele não vai conseguir quebrar Por nada no mundo É isso aí, velho Eu te perguntei, tá errado? Acabou, lol, velho Esse aqui não tinha meurtado Caralho, mano Meu time é muito bom, velho Quando você upa de ela a borda a muda Sempre precisava esperar o tempo pra acabar? Não, Bruno Isso é mentira, cara Não, Bruno O próximo vídeo vai ser assim, não? Não sei, cara Do tanto Mas de dívida externa Caralho, eu tô esgulindo Esgulindo Eu tô engolindo o cara, velho Eu não sei o que ela é essa fiora Vocês podem ver pra mim, rapaziada Mas acho que ela deve ser tipo platina, né? Gold 1, alguma coisa assim Ele tá sem o W agora Valeu, irmão, cara Valeu, irmão, Debbie Debbie Caralho, que loucura, velho Cara, eu te pergunto, velho E tá errado, velho Vou fechar a 30 O Eevee tá frisada Tá no hype bom Tá ok Platina 4, piorinha Nice Duoflex A tarde, a Trinx aqui hoje Ainda vai ter, velho Mandou o Fisk Como assim, velho? A chama Tá ok Jogando no ouro pra elevar o ego Pô, cara Caralho, que loucura, velho Galera, quem me segue no Twitter As minhas mensagens de live 1 chegam pra vocês? Tchau 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 Caralho Caralho Mano, eu acho que a Fiora quitou, velho Eu acho que a Fiora quitou, velho Ai que a Fiora quitou, velho Eu acho que a Fiora quitou, velho Já ajuda pra vocês aí Tanto o pessoal que tá assistindo pela Twitch para a streamcraft e para quem está me assistindo no youtube vocês acham necessário introdução no vídeo por exemplo os vídeos no youtube eu estou postando eles em game já, eu falo bem rápido, eu falo 10 segundinhos que é o ranked out challenge só mas vocês acham que seria mais interessante botar uma intro antes disso ou não caralho que loucura cara, está todo mundo bot mesmo, então ok cara, cada um puxita ok intro não, por favor no intro com intro é chato demais caralho, vocês só reclamam salve RF bozzi bozzi, bozzi ou bozzi cara, eu não sei fazer eu acho que provavelmente é o sobrenome né parceiro bozzi bozzi acho que é bozzi ah, cara, não sei como é como você está me olhando dale, vocês tem o que parceria welcome guys coloca uma play boa velho vocês acham que é só fazer aquela playzinha antes da partida cara faz o intro de menos 10 segundos pra nós pô, barbeiro, foi o seguinte vou pedir pra sua mãe fazer amanhã ela vem aqui mesmo eu pego mais pesado tá ligado aí a gente faz um pode ser uma intensiva de 30 minutos dela se tu quiser pode ser vamos só o stream só o stream é de 14 anos na bicha ai, caralho velho toda noite sai a sua procura sai a sua procura não, grosso não calma aí não, pera aí você faz curso junto com ela então, mano ela tava no curso velho loucura caralho eu acho que foi o game mais fácil né, rapaziada esse pá stomp clean maluco ficou 0,6 4 levels de vantagem né então, é isso aí então, é isso aí rapaziada espero que vocês tenham curtido esse videozinho aí provavelmente a gente deve estar pegando MD3 aqui agora já vou até atualizar provavelmente estamos pegando MD3 aí já vou atualizar aqui para a próxima partida né espero que a gente consiga aí vamos dar aquela olhadinha padrão nos gráficos né e todo 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 subsequente cara, que loucura velho vou honrar aqui o anônimo mascarão tá jogando lofinito de lofino e vamos ver aqui como foi os placares mano acho que esse foi o game que foi o maior stomp não foi que eu dei parece que a fiorinha ali era platina 4 né deixa eu dar uma olhada aqui platina 4 aí com 200 games dei 6k de dano né não é meu dano nem dei dano tá ligado dano total a torres ó viu acelerar o jogo rapaziada é o que eu falo para vocês acelerar o jogo e wave control cara ganha partidas é isso aí rapaziada espero que vocês tenham curtido um grande beijo um grande abraço e um grande valeu irmão